Terra bela, tão desejada, casas singelas de branco caiada. Eu nunca esqueço, que foste meu peço, lindo cantinho desta pátria amar. Alentejo, em nossa terra. É com imenso prazer que aceitei esta entrevista e filo pelo facto de falar sobre a minha terra. Porque falar sobre a minha terra, falar sobre Santo Aleixo, é algo que me preza imenso, imenso. Porquê? Porque eu nasci aqui, porque eu amo esta terra. Aqui frequentei a escola, aqui fui batizada, aqui casei. Portanto, a minha infância foi muito, muito feliz. De manhã acordávamos com o ruído dos carros de Parelha, com os caldeirões, com as mulheres a ir à água. Porque nessa altura, em 50, quando eu nasci, éramos à volta de, na altura, 3 mil habitantes. As escolas, tudo cheio, não havia jardim de infância, havia as escolas, nós brincavamos no recreio da escola. E depois andávamos por aí a fazer maldades, como é óbvio, com todas as crianças. Santo Aleixo foi uma grande terra. Orgulho-me muito da minha terra. Porque teve muita vida. As pessoas andavam a trabalhar. Toda a gente tinha trabalho. O que é que era viver da terra nessa época? As pessoas viviam da terra. Toda a gente semeava. Iam ao moinho. Havia uma fábrica de moagem. Que tinha lá, à volta, 10 pessoas empregadas. Levavam o trigo, traziam a farinha. Eles comiam um pão do bom, o que nós comemos agora, atualmente. Percebe? Portanto, toda a gente semeava os moais, as batatas, o trigo, o centeio, a cevada, vendia. Era assim que se vivia, porque não havia outro impacto. Mas, portanto, havia, por exemplo, uma herdada contenda. Havia, à volta, de 60 pessoas empregadas. Havia vários... Portanto, aqui a fábrica de moagem, há à volta, 10. Mas a maior parte das atividades laborais eram sazonais. A centona, a cortiça, eram ceareiros. Eram mais ceareiros. Aqui, praticamente, praticamente, era quase tudo o ceareiro. Nesse tempo em que a Isabel viviu, na sua fase de adolescência, adolescência para a fase de adulto, teve necessidade, também, de sair da aldeia para procurar outras condições destruídas. Vamos lá. Não me fez sair o facto de não... de ter uma vida má. Pronto, ter uma vida, digamos, com dificuldades. Não, não. Foi... O que me fez sair foi a aventura. Porque... Mas sempre aqui. Eu recordo-me, o dia que parti... Para apanhar o barco, depois, em Lisboa, que eu parti no Infanto do Hernic. Que eu ia na automotora. Ainda havia automotora em Moura. E eu chorei tanto, 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 durante o caminho, sozinha. Eu fui sozinha. E lembrava-me uma canção que se canta aqui muito. Abalei da minha terra. Olhei para trás chorando. A saudade aportava bastante. Muito. A saudade aportava muito. E como é que matava essa... Essa saudade? Ia-se vivendo. Ia-se vivendo. Mas era difícil. Como... Porque tivemos vários anos sem vida. Porque não havia a possibilidade de se vir de férias num país tão longe. Com a frequência que fazíamos. Na Suíça fazíamos com frequência. Mesmo lá, lá não. Mas, pronto, foram os primeiros anos de casados. E depois o meu filho que nasceu. Depois já fomos pai de Amanga. A vida... Já tínhamos lá pessoas conhecidas. O Sul Pica e pessoas amigas. Já foi. E assim íamos como atando... Mas é sempre complicado. Quando vinham estes momentos da festa da Tomina e de outros... Como é que era vivido estes dias da festa da Tomina tão distante? Não, isso são punholadas enormes. Não imagina. Enormes, enormes. Nem sei... Nem... Não dá para descrever. Não dá para... O que nós sentimos não dá. É de tal forma intenso que não dá. Como é que chamavam lá as notícias daqui? Aerogramas, cartas... Era assim que chegavam as notícias. Mais nada por escrito só? Não, escrito. O que estava imenso de escrever. Ainda tenho o calo aqui no dedo. Escrevia, 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 escrevia imenso. Comia na alma. Escrevia poemas. Depois mandava para o Luzeiro. Quer dizer... Era aí que eu... Escreveu muito para o Luzeiro. Lembra-se de alguma coisa que tenhas escrito para o Luzeiro? Tem vários. Tem aí vários poemas que mandei para o Luzeiro. Recordar... Que importância tinha o Luzeiro na altura? Muita. Muita. As pessoas... Era ridículo se eu digo que o dia que vinha o Luzeiro era uma das maiores alegrias de casa. Porque toda a gente a queria o Luzeiro, duas folhinhas, ao mesmo tempo. E o que é que o Luzeiro tinha de notícias? O que é que lá vinha? Não sei. O que é que essencialmente vinha lá? Coisas básicas. Quem casava... Estávamos lá longe. Depois a mãe escrevia a carta. Ou a irmã. Ou a prima. A prima. Mas não punham o casou-fulano. Ou a quem batizou. Porque se batizava muita gente. Na altura havia bastantes casamentos. Os funerais. E há pessoas da terra. E pessoas que... Ainda hoje nos diz muito. Percebe? E só sente quem ama. Quem ama muito, profundamente. E eu senti-o. Sentiu bastante. E foi uma coisa que eu adorei muito. Portanto, o Luzeiro e o Padre Agostinho, que foi quem? É uma saudade constante. Uma referência. Uma saudade... Fala lá do Padre Agostinho. O Padre Agostinho... Conheci-o muito bem. Porque ele frequentava a casa dos meus avós. E ele vinha aos domingos. Depois ia lá quase sempre jantar. Sentava-se à volta da lareira, connosco. E era mais bonito. E lá ia para o caldo do Padre Agostinho. De vez em quando também levava alguns tapanões. Porque era muito manhosa. Ele fumava muito. E um dia... Ele punha a onça a aquecer. A onça. E havia o jantar. Ou feijão. Ou grão. A panela com o testo. E a onça estava em cima do testo. Mas a Isabel, que não parava. Como é hábito. Eu não sei o que volta dizer. Entendei que acabou a onça de caírem dentro da padella. Bom, aquilo formou-se ali. Mas depois foi engraçado. Porque ele era muito calmo. Acabámos por rir. Substituir aquilo de tudo. Enfim. Era... O Padre Agostinho era espetacular. Foi quem me casou. Foi lá jantar nessa noite comigo. Era uma pessoa espetacular. Uma pessoa com coração. Com compreensão. Uma pessoa amiga das pessoas. Dos amigos. Comunicava. O que é que foi essa pessoa essencialmente? Durante tantos anos. A humildade. A humildade dele. Ele vivia. Ele vivia. Das abelhas. O Padre Agostinho vivia das abelhas. Porque ele nunca explorou. Ele não explorava. O Padre Agostinho. E é isso que as pessoas sentiam. É que o silêncio de hoje. De haver tão pouca gente. Dói. Em comparação com o fervilhar das pessoas. Da vida que havia. O que é que... Que sentimento é esse? Tem chegado a ir lá acima. À associação. Por vezes. Por vezes é necessário. Porque alguém pede uma cadeira de rodas. E tem de ir buscar. E tem acontecido na parte da tarde. A senhora estou com a louro. E o senhor acredite. Que me tendo ido tantas vezes. O silêncio. O silêncio dói. Paz mal. E estou triste. Por ver assim a nossa terra. Não só a nossa. Vamos lá ver. Eu sinto a minha terra. Mas vejo que. Todos os meios rurais. Todos os meios do interior. Todas as terras do interior. Rurais. Está tudo na... Porque tem sido Lisboa e Porto. O resto é paisagem. Talvez o poder central tenha aí... Tenha culpas no cartório. Deve ter mesmo. Porque ainda agora. Falando com as pessoas. Que eu comunico muito. E vou em conta delas. Diga. É preciso vir. Já estão reformados. Venham e tal. Para ver se conseguíamos aqui fazer ainda vibrar aquilo na nossa terra. É pá. Vem uma pessoa para cá. Os serviços de saúde. O hospital já não há. O centro de saúde funciona como funciona. As estradas estão maus. E eu vejo que as reticências delas é pelo facto de estarmos isolados. E as estradas também não ajudam. Os meios são poucos. E isso também tira a vontade às pessoas de irem. Porque já se vai sendo idoso. E procura-se outros meios. O que é natural. O que é óbvio. Esta terra tem 500 habitantes. Ainda é. Penso. E a Isabel vai dizer se concorda com isso. Que ainda é tempo. Estamos a tempo de fixar as pessoas à terra. Como é que isso é possível fazer? Não é possível. Infelizmente. E o custa de dizer. Mas como se está a processar. Tudo aquilo que estamos atualmente a ver a nível do país. Dos fogos. Isto tudo é. Está tudo estruturado. Não se tem feito rigorosamente nada. Para se manterem as populações das pequenas terras. Nas suas casas. Nas suas terras. Nada se tem feito. Rigorosamente nada. Quem sai. Quem sai e procura trabalho. Já não volta. Obviamente não volta. Porquê? O que é que... Ou seja, eu custa-me tanto dizer isto. Mas tanto. Mas tanto. Nem imagina. Porque me dói muito. O senhor pode gostar da minha terra. Mas eu gosto da minha terra. E sou alguém que tenho dado muito, muito. Contribuído muito para o desenvolvimento desta terra. Para ver se ainda mexe alguma coisa. E por vezes sinto-me... Caio-me os braços. Sinto-me desmotivada. Digo, mas porquê? Porquê? É que não vê-se tudo a partir. Só se regressa na festa. E de maneira que isto está complicado. Mas não a nível... Vou dizer. Portanto, não é a nível local que não se tem feito pelo desenvolvimento de santuários. Mas a nível local, filo eu, filo os meus antecedores, fez e está a fazer a Presidente que atualmente está, só que não conseguimos. É fácil criticar. É muito fácil criticar. Mas não se consegue. Isto é coisas que têm que se desenvolver. Têm que vir de cima para baixo. Se o poder político até hoje não conseguiu inverter essa tendência, provavelmente para evitar a extinção desta aldeia terá que ser a iniciativa privada. A iniciativa privada é quem? É um santuleixense que quer investir aqui? Sou um doido. Isso é um... Aqui não vejo doidos. Acha que é só um doido é que poderia fazer isso? Sim, aqui só. Aqui como, vamos lá ver, eu não estou a falar agora só de santuleixo. Eu estou a falar mesmo, vamos a beija. E nota-se, nota-se que as ruas estão vazias na mesma, a mora a mesma coisa. É fatal a extinção desta aldeia. Esta aldeia vai se extinguir, vai morrer. Se não há solução... Eu custa muito dizê-lo, mas não vejo solução à vista. Não vejo. Palavra de honra é que não vejo. O que é que os santuleixenses podem fazer para a sua terra? Há forma dos santuleixenses se unirem? Há parte de... Somos tão poucos. Os seus netos, os seus netos virão cá visitar esta aldeia ruínas, é isso? Provavelmente, não sei. O futuro dirá. Eu esperava um futuro risoio para Santo Aleixo. Esperava, porque hoje fiz o apanhado quando falámos nesta entrevista. E parece, até parece mentira, porque não há assim muito tempo. Não há assim muito tempo. Nós tínhamos, imagina, tínhamos 16 tabernas. Hoje contam-se por os dedos de uma mão. Não sei se é. Tínhamos 19 comércios. 19. Hoje, acho que são 5. Tínhamos 5 barbeiros. Tínhamos uma cabeleireira. Tínhamos 2 táxis. Isto é em 60. 1960. Tínhamos 6 sapateiros. Oficinas de ferreiros eram 3. Abogarias, 4. Oficinas, acarpintarias, 2. 2 estalagens. 1 fábrica de molagem. 1 ferradores. Tínhamos 1 farmácia. 2 médicos residentes. E 2 enfermeiras de Santo Aleixo, também residentes. Como é que as pessoas, os que resistentes, os que ainda se mantêm e resistem aqui na aldeia, como é que sobrevivem? Como é que vivem hoje? Como é que conseguem subsistência para si e para as suas famílias? As pessoas que vivem aqui hoje. São pessoas que trabalham fora? São pessoas que trabalham a terra? Essencialmente, quem são os santualescenses que hoje habitam? Temos, temos, felizmente, alguns jovens agricultores, que eu fico satisfeita por, ou menos estamos a segurar em uns 10 ou 12 casais novos. Depois os filhos, mais tarde, depois se verá. Vamos falar que isto continua... Aqueles continuam com o trabalho dos pais, não é? Dar continuidade... Sucessão. É isso. Sucessão, exatamente. Mas vivem a maior parte. Vivem... Não devem viver muito bem, acho eu. Vivem da tiragem da cortiça, da recolha da cortiça. Vivem da azeitona e depois, na maior parte do tempo, estão parados. As senhoras, há muitas, muitas jovens aqui empregadas no lar, foi bom. Foi positivo, em Santo Aleixo, porque também é uma data de senhoras aqui, que estão aqui fixadas, fixadas, pois. Em Santo Aleixo, o que é muito bom. O resto, aqui meses do ano, não é? Que não somos sequer os 400, mas não é para lá que caminham. Não é para lá que caminhamos. Estamos a ver a escola que está agonizando-se. Estamos a ver a aldeia agonizar. E isto é deprimente. Portanto, isto não é uma questão política, é uma questão que tem a ver com aquilo que são os tempos de hoje. Portanto, esta desertificação, esta falta de emprego no interior, não se pode apontar o dedo ao poder político. Local. Provavelmente teria que ser uma solução. Não, isto tem que ser mais global, por exemplo, mesmo a União Europeia. Eu acho que agora, isto, a situação que estamos a viver atualmente, isto deve fazê-los, se tiver em consciência, não é? Que eu não sei. Deve fazê-los refletir. Acha que a regionalização, ou algo parecido, reforçar os poderes locais, seria uma solução para impedir a desertificação do interior? Talvez, talvez. Os santualescenses que estão em idade laboral, que estão fora da sua aldeia, com desenvolvimento local, com as decisões aqui... Muitos voltariam. Voltariam para a aldeia e habitariam a aldeia? Alguns, não digo todos, não é? Porque também depende, há pessoas que estão bem, estão bem e não veem... Se isto fosse desenvolvido a nível, pronto, a todos os níveis, que as pessoas voltariam. Tenham cá as suas casas, porque vê Santo Aleixo, o senhor vê Santo Aleixo de longe, não vê um telhado caído, não vê um telhado mal arranjado, não vê uma casinha que não esteja caiadinha. Portanto, as pessoas prezam a ir em manter tudo. Só que... Aquilo que conhecemos de Isabel, apesar de não ter pessoas para as marcas, apesar de combater, por falta, essencialmente, de recursos humanos, o que é que Isabel pensaria em fazer nesta aldeia, em termos culturais, com jovens a abrotar, com muita gente a querer participar? Como é que Isabel viria a esta aldeia? O que é que Isabel faria, para além daquilo que estás fazendo? Gostaria de fazer. Estou já a ver o Filipe lá a fériar aqui. Isabelinha, faz assim, Isabelinha, vamos, vamos assim, Isabelinha, e eu a chateá-lo. Gostaria, gostaria de ver. É uma coisa que eu sonhava, era ver um musical na escadaria da nossa igreja. É um sonho que eu tenho e que estou vendo sair-me dentro das mãos. Mas, porque havia aqui jovens com talento, sabe? Há aqui pessoas com muito talento, não está explorado. Esse talento não está puxado. Mesmo as pessoas mais velhas que estavam, que estavam as pessoas que estão agora no grupo coral. Elas nem saíam, o parque delas eu nem as conhecia. E agora já gostam de sair, e agora não fazemos isto e não fazemos. As pessoas precisam é de ser puxadas. Eu gostaria de ver isso na minha terra e ajudaria, creia, que faria tudo, tudo, tudo no meu alcance. E tem feito, e tem feito imenso pela nossa terra. E o senhor nem imagina o orgulho que eu senti o ano que a marcha entrou em Moura, com o Fernando Menos, o António Pinto Basto, e com este grupo de pessoas maravilhosas que eu tenho nas marchas. Eu ouvi a Praça de Tores de Moura, as pessoas, levantarem-se. E isto foi medido já por um santo-oleixense, que estava presente. O Pelé já me falou nessa conversa. Eu senti um orgulho tão grande de ser santo-oleixo. Acha que havia fórmula de trazer novamente a estes tempos aquelas atividades culturais, recreativas, que havia nesse tempo? Está a falar? Claro, havendo pessoas, é natural, e naturalmente as coisas iriam progredir e evoluir de uma forma muito, muito positiva e muito agradável para santo-oleixo, mas isso não tínhamos dúvidas. E era dessa forma que queria ver a sua aldeia? E era dessa forma, claro, seria a pessoa mais feliz do mundo, isso lhe garanto eu. Porque só o amor a esta terra me prende. Acho que eu poderia estar noutros sítios. Como é que conseguiria contagiar outras pessoas para serem resistentes como você e conseguirem, noutras áreas... Mas eu já estou a contagiar um bocadinho, se todos fizessem um bocadinho... Não, era já pessoas como você, pessoas como você que noutras áreas puxassem por outras coisas, percebe, por outras áreas de atividade. Não, 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 não têm, não estão vocacionadas para isso. A Santa Paula está sem, é mórbido, ó Isabel, agora falando assim, olhos nos olhos. A Santa Paula está sem iniciativa, quem tem... Há parte da junta de Freire, que tem as suas iniciativas e das comissões de festas, não há no povo quem tome iniciativas, não há iniciativas, a única é a Isabel, que faça qualquer coisa. Isto não é estranho. Pois porque... São as comissões de festas, a junta e Isabel, quer dizer... Claro, mas isso, porque as festas são ajudadas por todos nós, como sabemos, a junta, a qual não é a junta que não quer fazer o melhor, ou que não quer dar o melhor também, e eu faço porque gosto, cá está. É preciso gostar, eu gosto, gosto daquilo que faço, mas por vezes a minha irmã e a Manela, elas dão... A necessidade de estudar isto e ouvir isto e ouvir isto e ouvir... É pá, mas é que eu não consigo isto, isto é mais forte do que eu. E eu consigo contaminar aquela gente toda, por vezes elas são muito negativas, mas ao máximo, digo já... Ah, isso, isso não vai dar. Ah, isso... Opa, tenham lá a calma, vamos lá. E depois, no fim, ah, realmente, é preciso tempo para ir trabalhando as pessoas, é preciso uma paciência enorme. E o que é que conta aos seus netos sobre... o que é que fala aos seus netos? Tem netos? Tem duas netinhas, falam muito sobre Santo Aleixo, sobre... E elas gostam de cá estar com si? Gostam, tiveram-me lá cá há poucos dias, foram embora, vieram cá passar uns dias. Gostam, mas pouco saem daqui, porque praticamente aqui têm tudo o que elas precisam para brincar. Gostam, gostam de Santo Aleixo, interessam-se. Mesmo a minha filha está longe e... Então, que novidade há por aí, está tudo bem. Olha, hoje, ouviste... É pá, não me digas. Pronto. Então, sempre com aquela sede de saber. Só que, com o passar dos anos, vai-se esbatendo. Terra bela, tão desejada, casas singelas, De branco caiada, eu nunca esqueço, que foste meu berço, lindo cantinho desta pátria amar. A lentejo é nossa terra, Ó quem nos verá, lá estamos agora.